Todo mundo sabe que eu sou famosinho na internet, né? Eu tenho memes, tenho vídeos com milhões de visualizações E atualmente tem bastante mulher pedindo pra ficar comigo, pra me conhecer, né? Pra ir pro shopping e tal E eu queria deixar um recado pra elas A gente até pode sair pro shopping, beleza? Só que eu não vou pagar nada pra você não Leva o dinheiro da sua passagem, do seu sorvete, do seu lanche Da entrada pro cinema, pra jogar alguma coisa Porque de mim eu não vou pagar nada não, entendeu? Quer me conhecer? Já tenha ciente disso Que o dinheiro é pro meu uso Você pega o seu dinheiro e gasta com você Porque eu não quero que você passe vergonha A gente tá lá na fila do BK e eu comprando um lanche E você lá com a cara de bunda me olhando Esperando eu comprar um lanche pra você Porque eu não vou comprar Você vai ficar me olhando comer Porque eu não vou pagar nada pra você não Então eu já queria deixar isso aí Já queria deixar avisado pras mulheres que querem me conhecer Se a gente for sair pro shopping Eu pago meu lanche e você pago o seu Eu já queria deixar o meu lanche e você pago o seu